O Natal está chegando e esse ano quero fazer o Natal mais brilhante de todos. Que legal, José! Então vamos lá! Tudo pronto! E agora a parte mais legal! O Natal mais brilhante de todos! Uau! Que lindo! Ah, não! Volta a brilhar, pisca-pisca! Não tem jeito! Queimou mesmo! E só temos esse pisca-pisca! O Natal brilhante era tudo o que eu queria! Calma, José! Vamos pensar! O que pisca igual um pisca-pisca? Estrela não dá, que está lá no céu! Já sei! Vagalumes! Cadê eles? Será que foram visitar a família no Natal? Tive uma ideia! José! O que é isso? Bolinho de grama! É comida de vagalume! O melhor jeito de atrair qualquer um é pela barriga! Acho que essa comida de vagalume não deve estar tão gostosa! Quem deve gostar dessa comida é vaca! Não deu certo! Achei que eles fossem meus amigos! Eles têm que achar que você é igual a eles! Já sei! Tchê-nê! Uau! José Vagalume! Ficou legal sua fantasia! Olha! Olha! Vagalumes! Olha quem está aqui! Sou um vagalume também! José, isso é barulho de abelha, não é de vagalume Ah não, só o que faltava Não tem vagalume de verdade e nem de mentirinha Não fica assim José, você sabe qual é a parte mais legal do Natal? Comer? Não, a magia do Natal Coisas mágicas acontecem perto dessa data especial Não sei se para mim Ah, acho melhor eu dormir Boa noite José, José, acorda Tem algo brilhando na cozinha Uau, vocês me ouviram vagalumes Uau, vocês me ouviram Uau, vocês me ouviram José, o que você está fazendo aí? Finalmente o Natal chegou e eu tenho um plano para ver o Papai Noel E ele começa com esses biscoitinhos Mas todo ano ele vem e você não consegue ver ele Mas agora vai dar certo, porque esses são os biscoitinhos que o Papai Noel não resiste E como você sabe disso? Descobri nesse livro de receitas Os biscoitinhos preferidos do Papai Noel Ficou uma delícia O Papai Noel vai chegar aqui com fome Aí ele vai ver esses biscoitinhos e... Não vai resistir Quando ele puxar o biscoitinho Acorda, acorda, puxa, abre a porta do armário Que derruba todos os dominós Que esbarra na cataputa de cebola Que voa e bate no quebra-nozes Que cai em cima da bola Que sai rolando até bater na árvore Que treme toda Que toca o sino Que acorda o galo Que cacareja Que... Acorda eu Ficou incrível, né? Será que vai dar certo? Não tem como dar errado Pensei nisso o ano inteiro Papai Noel? Você? O que o coelho da páscoa está fazendo aqui? Atrapalhando o meu natal Seu comilão Não vai comer os biscoitinhos do Papai Noel José, Obi Esse não é o espírito do Natal Espírito de Natal? É ele que quer comer os biscoitinhos Que eu fiz pro Papai Noel Você não vai pra lugar nenhum Se vocês continuarem brigando assim O Papai Noel não vai visitar vocês Ho, ho, ho Feliz Natal O que? Deu certo Papai Noel Papai Noel Uau Tchau Hobi ganhou a fabriquinha de chocolate E eu uma cenoura Feliz Natal Tchau 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 O que é isso?